Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no vídeo de terça-feira Terça-feirazinha, você deve estar perguntando o que você está fazendo aqui Primeiramente, você está bem aqui, não dá para me ver Está aqui, está vendo aqui, aqui é o Brasil Aparentemente aqui é o Brasil, não é? Esse aqui é o Brasil, certinho Mas o Brasil não tem outro país coladinho desse jeito Então aqui é o Brasil Pode crer, deve ser mesmo Então já vai deixando o like e se inscreve no canal, ativa o sininho E é o seguinte, aquele cara não pode me ver com esse cabelo assim Com esse, está ligado? Com essa barbixa aqui que eu estou pensando em mudar um pouco Algum advogado? Como assim, alguém está pedindo advogado? Vamos tentar aqui rapidinho mudar a aparência aqui Só eu quero mexer no cabelo e na barba, tá ligado? Para o cara não me reconhecer Calma aí que eu já volto com vocês e tal Vamos ver como é que vai ficar a parada aqui Não, 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 não Vou cortar não, calma aí Vocês vão ver também O primeiro no cabelo Vamos lá Cabelo Ixi Não, assim não, mano Isso é palhaçada deixar cabelo assim, velho Assim eu não vou não, velho Agora, vamos ver aqui o outro Ixi, o outro não quer nem aparecer, mano Eita, porra Aí é outro cabelo, tu viu? Que Deus, velho Isso aqui é tipo um holograma, tá ligado? Está mostrando qual os cabelos que eu posso colocar, mano Meu Deus, mano Tem uns cabelos aqui que não existem, velho Mas essa cor está errada, não está, não? Agora está certa a cor, mano Eita, porra Black Powerzão Mano, esse cabelo não dá, não, tio Ué, só tem esses cabelos? Nossa, tem cada cabelo aqui que não dá, mano Calma aí Eu estou tentando achar um aqui que dê para utilizar, tio Bom, as tranças dá para usar, mano Que aí o cara não reconhece, tá ligado? Que a trança é só fazer a chapinha, mano Isso aqui eu vou ter que cortar o meu cabelo Eu não quero cortar o cabelo, não, velho Ou raspar? Hum, raspar não, aí, velho Raspar não, vou raspar não Demora para crescer o cabelo Eita Pô, aí E aí sim Parece uma melancia, velho Olha isso Cara, parece uma melancia, mano É uma cabeça, velho Caralhos Aí você vira para cá Puf, toma um susto, mano Belo cabelo, velho É, eu acho que eu já vi todos os cabelos, velho Então Eu acho o correto é fazer trança, tá ligado? Eita Ou esse aqui, mano Esse aqui é cabelo Para não chamar atenção, velho Mas não Eu acho que eu vou de trança, mano Porque ao mesmo tempo que eu quero me disfarçar Eu quero que o cara tenha medo olhando para mim, tá ligado? Ixi Aqui não, mano Aqui Esse cabelo aqui para cima aqui Não vai dar muito certo, não, tio Os caras fazem um negócio com esse cabelo aí Deixa quieto Caralho, olha isso aqui, velho Agora que eu fui ver Eu nunca vi ninguém com isso aqui, velho Tá, porra É RP de God, né, velho Que nem existe essa porra de RP Mas tá de boa Os cabelinhos aqui Esse cabelinho aqui É daquele carinha faz filme Mas TV Onde, não é? Como é que é? TV Seagull, acho Tá, eu já sei o cabelo que eu quero Deixa eu só chegar aqui Que eu já vou botar logo Cara, eu já vou começar a trança aqui no cabelo Esse aqui, mano Esse aqui, tio Vou meter aqui a trança Tranquilo, pá Aí, mano Agora sim, tio Agora a barbicha, mano Agora só vou mexer na barba Calma aí É, tem umas barbas aqui Que tá ligado, mano Parece até que eu faço aqueles filmes mais 18, mano Sei lá, velho Uns barbinha, nada a ver, mano Talvez essa daqui, tio Com amarelão? Com amarelão? Cadê o amarelão? Aí, mano Aí, tio, zon Bota um óculos Cadê, mano? Ninguém me reconhece mais, tio Já era Vai ser essa aqui, velho Pronto Essa aqui Eu já tô diferenciado Não tem como o cara me reconhecer, tá ligado? Agora eu só vou andar assim De cabelinho assim E minha moto tá aqui, velho Só que agora eu tenho que botar um óculos Só pra, né Disfarçar um pouco mais, tio Vou dar uma voz de roupa aqui na frente, rapidão Que? Campeonato de grau na frente da garagem? Boa, mano, tio Pronto Tô parecendo um, sei lá, mano Tá de boa Não tem como o cara me reconhecer mais, não, velho Vamos lá, vamos lá na frente da garagem lá, mano Vamos ver quem é o palhaço que tá lá Tá falando que tem um campeonato de grauzinho lá Foda que eu não posso Ele não pode reconhecer minha voz, né, mano Eu vou aqui meio que engrossar, tá ligado? Se eu ver ele por ali Ó o cara aqui, ó o cara aqui Bela moto, mano Ah, ó o cabaço que é ali, mano O cara é do azul lá, mano Cê é louco que eu vou meter esse louco aqui perto desse cara, hein, tio Tá escutando? Tô, tô, tô Fala aí Nada não Cê veio pro campeonato de grau aí? É, mano Falar que tem um campeonato de grauzinho aqui É, o pai é organizador, tá ligado, né? E tá valendo o que aí? Ah Vamos ver O que que cê tem aí pra apostar Pô, foda que Que essa moto aí é osso, mano Só tenho essa aqui e mais uma ali, velho Eu acho que elas são ruins pra dar grau, velho Então, tá ligado Tem quem dá o grau mais rápido, né não, velho Porra, aí Ele fica mais tempo, tipo assim Qual a velocidade maior que o cara fica dando grau, mano Então vamos, é, velho Mas se bater no chão já era, pode pôr, então? Não, 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 calma aí Você não entendeu a parada Não, não Se bater no chão já era Tem que pegar a velocidade máxima no grau Não, exatamente Se bater no chão já era Calma, chamei Não, não Isso não tá entendendo, pô Tem um negócio de parceiro aí, irmão Tem um negócio de parceiro Engosta aqui, engosta aqui Negócio de parceiro não vai dar certo, mano Hum, alguém pode tá armando aí Ei, J.E. Ei, J.E. J.E., mano Quem é J.E., tiozão? Agora os caras nem reconhecem, tiozão Ei, J.E. Diferenciado, mano Ei, J.E. Ei, meu Deus, hein Deve tá com fone de ouvido isso aí Ei, filho Isso aí, acho que tá mudo Um milhão na conta de quem vencer, vamos Tá doido, um milhão, caralho Calma aí, mano Ih, que isso, Padrinho Tem dinheiro pra apostar, não? Cara, aqui só ouve só Não fala não Os caras aqui Tô aqui, tô aqui Aí, ó Tirou o fone de ouvido, pô Tava com o fone aqui Então, a parola que eu tava falando é o seguinte É ver qual a velocidade máxima que a moto chega dando empinada Então, Miami Eu consigo ficar bastante tempo Quanto mais eu fico, mais rápido ela vai, entendeu? Mas não é, mano Não é pra ficar tempo É velocidade maior, tá ligado? Eu posso chegar às 2,50 e cair, tá ligado? Tá bom Se cair já era Se cair acabou Você não consegue mais andar Então, demorou Não, mano Mas é a velocidade Não é o tempo, porra Então, entendi que não temos, filho Aí, cara Parece que ia ser ir lá, mano Eu tô falando, mas Se você pegar 2,50 Se eu pegar 2,60 Eu ganho, tá ligado? Entendi essa parada, filho Mas o negócio que eu tô falando é assim, ó Vamos supor, certo? Você pegou 250 E você caiu com a moto, certo? Caiu e você encostou o pneu no chão Parou de dar grau, certo? Você não pode dar mais, certo? Tô ligado Pegou 250, acabou Isso que eu tô falando A minha, ela pega bastante tempo No grau Quanto mais tempo, mais rápido Então vai contar quanto tempo Eu vou fazer com ela no grau Não Não Tempo que eu vou ficar no grau, entendeu? Tem que levar alguém na garupa Pra É, como é que eu já sabia a velocidade? É Entendi também É Então Ele vai na garupa Na garupa como prova a nossa, tá ligado? Eu sou juiz agora? É, porque a minha XT aqui não vai aguentar Vou fazer um teste Sobe aqui Na garupa aqui Pode subir? Tem capacete pra mim? Tem capacete o que, filho? Toma no cu, filho? Ah, se cair nessa velocidade Você vai morrer do mesmo jeito, mano Agora As ideias dos caras, mano Capacete Vai ser aonde? Aqui? Deixa eu ver aqui O teste Calma aí, tirar a capacete Eita porra! Calma aí, velho Meu Deus Porra, você pesquisou a parte de trás aí, mano Meu Deus Calma aí, porra Esse aí, velho Calma aí, velho Calma aí, velho Calma aí, velho Calma aí, velho Não, tem que ser rápido, mano Porra, você fica botando cat-choke no bolso, porra? Caralho Sujou tudo ali, velho Vai, se você quer botar capacete, você bota, velho Pega aí É melhor agora, hein? A gente descobriu o piloto Vai, vai, velho Você viu que foi só um teste Vai, caralho Caralho Capacete Então, que é, porra? Calma aí Não, calma aí É um teste isso aqui primeiro Calma Tá bom, velho Ó, você viu o quanto que foi? Chegou 210 210 Cadê eu acabar, vai morrer lá, ó Cuidado 210 Vamos ver É que ele tem uma curva, tá ligado? Aí tem que pegar lá, mas dar reto de lá Aqui ali, você não consegue dar curva no grau Mas minha moto não consegue chegar tão longe assim, não Ih, meu Deus Ele vai vir com toda Cadê? Meu Deus, bateu Esse cara tá com o grau de frente, velho RL, pai Cadê, cadê? Vai fazer o teste aí, não? Saiba aí Quanto que você pegou aí, ô Chapeuzinho Já tá aí Vai lá, vai lá, vai lá Saiba aí Vai lá ver o teste Ah, tá o dele Vai lá, tio Calma aí, calma aí Se for maior, nem for, mano Ele pegou 210 Aquela moto lá é irreal, mano O cara não para de pinar eternamente, tá ligado? Não tem nem como, tio Falou aí, velho Vamos embora Aquela lá não existe, não, tio Ah, nem for alô, mano O cara já tá lá na Colômbia, pinando, mano O cara chega a 500 por hora, tá ligado? Impossível isso, velho Deixa os caras ali, tio Vamos fazer... Ah, é, eu tenho que... Calma aí Ah, não, não Eu tenho que pegar minhas paradas aqui e levar lá pra casa, mano Vou pegar as paradas aqui na favela e levar lá pra casa Deixa eu pegar as paradinhas lá e já vou voltar aqui Calma aí Sem... Sem muita parada Porto, 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 tipo, papapu Voltando aqui, peguei tudinho Peguei tudinho Peguei a AK Peguei o dinheiro Agora tem que levar lá pra casa lá, mano Lá é mais seguro, velho Aqui é muito tenso, velho Pra subir aqui e pegar as paradas Vou deixar tudo lá Vou botar aqui Torcei pra não vir polícia, lógico É só essa retona aqui Vou nem parar, vou nem botar capacete E os caras estavam esperando lá, mano Eu falei pra eles esperarem que eu tô indo Eu não sei se eu vou mesmo não Calma aí Pô, foda que a gente pode limpar o dinheiro com os caras, né Porque os caras parecia que... Que mexia com isso, mano Talvez eu faça isso Chegamos aqui na casinha Vamos botar tudinho aqui dentro Colocar Abacar Vambora lá, vambora lá Acho que eu vou ver o negócio do dinheiro com eles Calma aí E aí, parceiro Quanto é que foi, só, velho? 300 Ah, doido, pô Tem que ser na mesma distância, pô Senão não dá certo Ah, isso aqui é até vantagem, né, padrinho? Não, ó E como é que eu tenho? Ah, ué Como não? A mensagem daqui é ali, acabou, velho Pra quem é desconto, tem dois capacetes desse, velho Onde você tá, onde você tá, viado? Tá, porra Quê? Você botou o carinho na moto? E aí, caralho Sumi Eita, sumiu de novo E aí, parceiro Vai ficar de barra na moto, caralho Tá, porra Puxando o cara ali Se esse cara for o gadão, filho Cê tá doido Dá ruim não, dá de colete aí, não Por isso cê vê Eu sou isso com essa porra aí Ah, por isso cê ia ver Nós desse tiro, filho Aqui tem 33 na V, pô De par Ah, cê são lá do morro dos caras Pode crer, mano Dos caras? É, pô Dos caras lá Muito bom São dois morros, né? Pô, então vou pegar uma moto Igual aquela ali, velho Aquela ali também é boa, velho Aquela ali vai mais rápido Ainda, cê tá ligado? Pô XRL Pega uma gasta daqui, pô Ei, padrinho, sai daqui, filho Ninguém te chamou, não Cê vai ficar batendo na minha moto Vai ficar aqui, filho Ah, eu vou mexer o pé, vai Tô negociando com o cara aqui Ah, sai daí, rap Ixi Costa aqui, ô Cabelo verde Costa aí Ah, a minha pegou de 240 Qual foi, mano? Vai ficar seguindo, filho Ô, cara chato, mano Vai, é foda Calma, eu te falo com o cara ali rapidinho Ei, padrinho Vai ficar seguindo aí, mano Daqui a pouco ele vai dar um tapa na cara do cara ali, velho Caralho, vai se fudir Fica de boa aqui, filho Eita, porra Ih, cara De boa, né? Cara chato, mano Vai, é foda, mano Eita, mano Eu tenho mais XRE também, né? Pode ir na igualdade, tá ligado? XRE, mano É, 70, menino Tá com o papo furado aqui Só de me cercando Vamos lá, mano XRE, então, mano Vamos lá pegar lá, garalho Tá, é mó papo furado esses caras aqui, hein, mano Eu não sei se eu vou falar o negócio do dinheiro pra eles não, hein Ó, chegou outro cabaço aqui Caralho Calma aí, mano Foi sua mente Pra mim, né, hein? Foi sua mente O cara me deu uma porrada Parece que eu fico sem pescoço, velho Pode guardar? Guarda aí Gandula do caralho Mano, eu tinha mais alguma coisa aqui Eu acho que sumiu, cara Tá de boa Esses caras tão arrumando alguma coisa, tá ligado, mano? Tô sentindo na pele que eles tão querem arrumar alguma coisa, mano Mas eu não vou cair na deles não, tá ligado? Ó, o carrinho passando Tá arrumando alguma, mano Só tem que entender o que, tá ligado? Mas tem Eu tô... Tá razoando, velho Vamos fazer trilhão, pô Vamos fazer trilhão Quem que é você, filho? Eu nem te conheço, irmão Meu nome é Rick, pô Riquizinho, mano Eu não conheço não, filho Meu Deus do céu Que porra foi aquela ali, velho? Que porra é aquela ali, velho? Nossa, o cara bateu bonito, velho Cê tá bem, irmão? O cara é mudo Caralho, esse cabaço aí tá bem, mano? Não sei, é mudo Vem cá, encosta aqui Os caras parece que estão me levando pra favela dele, mano Passar lá em casa pra não conversar rapidinho Mais fácil E onde cê mora, tio? Moro lá na favela, velho É, adoro entrar em favela, dá ruim, mano Pode ficar tranquilo que a gente comanda lá, tá ligado? Pode ficar tranquilo aqui Sei lá, mano E esses carros vindo atrás, velho Se entrar, já falei Um monte de carro aparecendo do nada, tio E aí, seu Tonel? E aí Vai dar uma parada, né, viado? É, tem um cara querendo passar aí, mano Vai, porra Cê vai no morro agora? Ah, pode crer, mano É nóis, velho Vamos lá? O cara de um azul, outro do vermelho, velho Nossa ideia Vamos lá, padrinho Cê é louco, mano Passar aí o negócio de morro não dá, não, mano Pô, esse cara quer seguir aí, mano Esse cara vai ficar seguindo Eu vou dar um tiro nele Vai, mete o pé, vai Mete o pé, vai Pura o pneu dele, mano Caralho Vai ficar seguindo Fura o pneu, mano Vai tá zombando ainda de você, mano Porra, não sei Aí, porra É isso aí, mano Se ele voltar, eu juro que eu vou dar um tiro nele, mano Ah, fura o pneu, mano Tipo Tá metendo o louco, mano Toma Vem com trocação Com trocação, mano Marachá da porra E aí, como que cê vai querer fazer? O cara tá lá, olhando lá, mano Se ele estiver de novo, dá um tiro na boca dele, hein O cara vai ficar passando todo lado pra lá e pra cá, mano O cara tá com a arma E aí, quer fazer o que, irmão? Ah, mano, sei lá, esse negócio aí de disputa tá fora Sim Tá sem grama, apostar? Exatamente A gente tem dinheiro, mas esse dinheiro não dá pra usar, mano Tô ligado E aí, quer fazer o que? Eu tinha que deixar esse dinheiro usável, véi Como? Ué E aí? Não sabe, cê não é essa Cê mexe com essa porra Então, cê quer comprar? Comprar o que, mano? Eu tenho que deixar esse dinheiro usável, véi Não dá pra usar esse dinheiro Hum, entendi É muito Cê quer deixar? É, exatamente Quanto? Quanto? Acima de dois, mano É Interessante E eu deixo pra cê? Deixa o que? Passa lá na máquina Eu deixei ele usável pra você, né? Cê quiser Mas qual a porcentagem? Ah, depende do valor Quanto cê? Cê vai me dar dois? É Dois e uns quebrados Ah Faço pra você a quinze Caralho Cê tá querendo a muito, mano É É o preço da tabela, tá ligado? A tabela que eu saio é dez, mano Ah Aonde que é dez, filho? Em todo lugar, mano Já tem lá no seu morro Já foi a dez, véi É Então Tem uns caras que foi Passou errado pra cê, tá ligado? Não, passou certo, né? Lá nós tem uma tabela, tá ligado? A tabela a gente é obrigado a seguir lá, entendeu? Entendi, mano Mas aí que tá, mano Aí eu juro Eu vou dar um tiro na cabeça desse moleque, mano Vai lá, o cara tá te provocando, mano Porra Você falou que era do morro lá, não sei o que, porra Pô, mas moleque chato, mano Tem que... Então vai lá, mano Resolve com o cara O problema é pecado com Deus depois, né? Não, resolve com o cara E se não der jeito, mano Já era Pô, então você quer deixar ele usava esse dinheiro, né? Exatamente Tem que encostar lá pro morro pra conversar, você ouve isso? Nada de morro, mano Pô, cê tem medo de ir morro, cê mexe com essas paradas, cê tem medo, mano? Não, mano A parada... A parada é que a última vez aí pegaram o meu, né? Pegaram cê? Pegaram de mim, véi Quando eu fui passar Aí eu passei pro cara, o cara sumiu, mano Então eu não vou ter esse prejuízo, não Então não foi nosso, não, ó Nossa, tem quantas motos, velho Não foi nosso, não, ó É, então Eu não sei quem foi, mano, tá ligado? Cê pode ter certeza que lá não tem vacilão, não, tá ligado? Lá vacilão mole na hora, tá ligado, padrinho? Pode crer, pode crer Mas lá só tem... Queria... Queria humilde, tá ligado, padrinho? Engosta aqui, engosta aqui Parece que eu vou entrar ali, mano Quem é que é esse cara aí, mano? Eu tô arrumando alguma coisa, tá ligado? Eu vou deixar essa porra pra lá, mano Ah, eu falo, tiozão Eu vou ficar aqui ao caralho, mano Vamos subir lá pra favelinha lá Que já tem uns caras lá Eu vou ficar ali não, mas Esse cara tá arrumando alguma coisa, tipo Eu acho que ele é amigo daquele cara Que tomou uma pernada, mano Vamos lá, sei lá Vou ficar aqui na espreita, mano Qualquer coisa eu volto, tio Vou deixar minha motinha escondidinha aqui, mano Tá, guys, é o seguinte, mano Como a gente não pode roubar ainda Porque não tem polícia O que eu vou fazer? Eu tô junto com aquele cara lá Que organizava as lutas, ó Tô dentro do carro dele Eu vou fazer o seguinte Ele nem sabe ainda, ó Fazer o seguinte Bota a máscara aí, mano Máscara 54 Vou botar a máscara aqui De boa Tranquilo A parada é o seguinte A gente não pode roubar, tá ligado? Mas a gente vai soar o alarme E vou ver quanto tempo a gente tem Pra fazer essa parada, tá ligado? Deu pra entender? Deu, deu Bora Tá armadinho aqui, pá Não tem ninguém aqui, tá vendo? É feriado, mano Deixa eu olhar aqui pra trás aqui Não vejo ninguém Não, primeiramente Você já viu se tem policial e patrulha? Deixa eu ver aqui Pega o dinheiro aí Quanto dinheiro você tem, deixa eu ver? Eu posso ver aqui Se eu não conseguir Deixa eu ver que eu tô olhando aqui Tem um policial, e aí? Você acha que dá ruim se a gente iniciar? A gente pode iniciar e vazar, né? A gente só pode acionar o alarme ali e vazar Pode fazer isso, só pode? Só soar o alarme? Sem roubar, sem nada? Sem roubar, mano Só vai ver o tempo, tá ligado? Mais ou menos que ia levar Ah, calma aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá Não quero saber não, mano Só vai soar o alarme aqui Quer ver? Vamo fingir que a gente tá mexendo aqui Tem que mexer Pô, aí me tirou a posição Fingir que eu tô mexendo aqui Papapá Açoe o alarme Número suficiente de policiais no momento Não dá Não dá pra fazer Merda Queria fazer o negócio, mano Não dá, não dá Tem que ter policial, velho Tem que ter pelo menos mais um, eu acho Aí, que erro É, não dá certo Vamo embora, vamo embora Ah, que merda, velho Pô, é ver Quanto tempo dava, tá ligado? Porque a gente armava o negócio Pra pegar e não ser preso, né, mano Que eu não sou palhaço Só que tem que ter mais um policial, mano Tá chegando o cara aí Vai roubar o caixinho aí, mano Roubar a caixa, usando droga aí, mano Roubar a caixinha aí, rapaz Olha as ideias do cara Roubar a caixa, mano Esse maluco me seguindo, eu vou passar ainda Quem é esse cara aí? Esse aí não, eu nem conheço Como é que ele ia saber que a gente ia roubar o caixa dele? Sei lá Ai, porque eu tenho de máscara Será que é isso só? Estranho Ele tá seguindo Pera aí, vai devagarzinho, irmão Quero ver qual é esse cara aí Eu vou dar a ré É Ô, brother Seguiram aí, mano? Vai ficar seguindo, irmão Seguindo o que, irmão? Vai ficar seguindo, irmão? Vai ficar seguindo, irmão? Agora começa a vacina Que porra é essa? O que tá seguindo o que, ó? Tá louco, calma Tô andando aqui Que meu moto tá andando devagar, pô Pode crer, rapaz Ele só tá vindo atrás só, mano Pera aí que eu vou sincronizar aqui na rádio da prefeitura Que ela pede Aí eu vou fazer um negócio com esse maluco aí, mano Não, não, eu vou furar o pneu dele, mano Se ele passar Ah, ele virou, ele virou lá atrás, lá Tá safe Vou furar o pneu dele, mano Quero ver ele vir atrás, mano Pô, ia tentar parar, não deu, mano Tá de boa, tá de boa Vamos dar um cortezinho e eu volto com vocês, mano Tem alguém tocando meu interfone, velho Como assim? Quer ir lá ver? Bora lá, bora lá Eu não sei qual é a casa, calma aí Ué, tem alguém tocando meu interfone Que porra é essa? Ô, caralho Depois eu dei outro vidro, vambora Mas eu não sei qual é a casa, mano Calma aí, vai ter quem que vê Ué, mas como assim? Eu tô com meu interfone, calma aí Vamos ver quem é esse cara Não sei se é na favela ou se é nessa primeira casa aqui Vamos nessa aqui primeiro O nome do cara é Canguru Perneta, mano Olha a ideia Qual é o nome do cara? Canguru Perneta Ô, louco Não pode ser aqui, mano A gente vai passar devagarzinho Não tô vendo barulho nenhum aqui Eu acho que esse cara Foi ver se tava vendo aí, né Não sei É, mas eu creio que ele esteja lá na favela Foi esse cara aparecer do nada Começou a aparecer um monte de coisa Foi esse porra Tava causando alguma coisa, hein, mano Não vou falar nada não Vamos ver aqui Quem é que tá aqui, mano Tô com o vermelho aqui Se tiver alguém aqui Alguém tá por aqui, mano Tô vendo ninguém aqui É, eu não vejo ninguém aqui não, mano Do morro, hein Ele é algum idiota, mano Falta que ele pode tá aqui dentro ainda, né E eu tô achando que é aquele cara, velho Mas tem como ele tá achado a minha casa, porra Quem é esse cara? É o Einstein das casas, porra? Um milhão de casas vai atrás da minha? Nada do cara, mano Tá por aqui não Não achei ninguém aqui, velho É, eu acho Eu não achei ninguém Vou pegar minha moto aqui e vou lá na cidade lá, calma aí Vou lá na cidade, quero ver quem é, mano O nome eu já tenho, mano Meu interfone fala o nome do cara, tá ligado? Que ele tem que botar digital Vai lá na cidade lá Pega o carro lá Não, deixa lá, tá trancando Então, vambora Qual é o nome que eu falei pra você? John Canguru, um negócio assim Canguru pernita É Esse é o nome, mano Ih, olha ali, olha ali, olha ali Nossa Putz Deu ruim aí, velho Era, mano, eu já vi um homem matar esse cara com machado, mano Quem? Matou quem? Aquele homem lá, mano Matando esse cara com machado, mano Eita, porra Você consegue pegar a identidade desse cara aí? Saber quem é esse cara aí? Daquele homem lá, mano Esse aí que tá deitado no chão Não, deixa eu ver E você consegue ver quem é esse cara aí, mano Esse é o cara que... Mano, você está bem, irmão? Fala comigo, irmão Qual que é o nome dele, não sabe? Mano, irmão Qual que é o seu nome, mano? Deixa eu ver o pulso desse homem Cara, ele deu uma machadada nele, velho Esse homem está por um fio, mano Não dá pra pegar ele não Pra saber o nome dele, pô Porra, mano O homem está desmaiado, mano E aí, mano Perderam alguma coisa aí, tio? Matando o cara aí, mano Ah, e o que você tem a ver, mano? Ah, pode crer Tá tranquilo, mano Parando aqui, né, mano Cidadão, né? Tá, porra, velho Mano, abaixa esse teatro na parada, mano Por quê? Abaixa o ar Eu vou dar um tiro na cara dele Se ele não baixar essa Mano, é melhor Três caras, né, mano? Esse ombro não tem... Acho que esse ombro não... Eu vou dar um tiro na cara dele, mano Se ele não baixar essa arma, velho Tem três caras aí, mano Mostra não, tio Você vai ficar mirando pra Joira, mano? Não tem coragem de fazer nada, não, mano Sei, sei Mano, eles querem pegar esse ombro, mano? Já tá fazendo muita merda, né, mano? Pegou o cara aqui... Eu vou buscar o armamento, mano Puta, que pariu Ele está rompeando aí, mano Caralho, mano Qual que é o seu nome, mano? Ele é, mano Vem ser um médico na cidade Mano, vocês querem pegar ele atrás desse ombro, mano? Ué, mano, aponta a arma aí, né, mano? Não dá certo isso não, né? Calma aí, vamos só chamar o médico logo aqui Pegu o cara aqui Pegu ele Vamos ter encontrado algum lugar, mano Tranquilo, tranquilo Mas esse cabaça aí já vazou, mano Fica esperto Ah, eu vou atrás dele, irmão Fica esperto, fica esperto Eu vou chamar o meu amigo também, cara Tranquilo, tranquilo Acho que eu tenho o seu número, irmão Tem sim, só dá um toquezinho lá Não sei se tem nenhum médico não pra ter atendido Quem que é essa voz aí, é esquisito? Quem que tá falando, mano? Quem tá falando? Eu aqui no chão, aqui Ah, no chão? Quem é você, irmão? Eu sou aí um cara, entendeu? Seu nome qual é? Cara ali do... Da favela ali Entendeu? De que favela? Campinho ali, pô Você é do Campinho ali? Qual que é o seu nome? Não sei quem é Calma, esse aqui Esse aqui é seu amigo? Ah, não Esse aí é com o fiel Pra falar É o Patatilo Conhece? Ó, Patatilo Já ouvi falar, mano Que que aconteceu? O cara ia te dar uma machadada mesmo? Não Tava andando Porque ele me deu um chute E me deu uma machadada na perna Caralho, velho Tenta pegar ele na... Porra Calma aí, calma aí Faz o seguinte Pega minha moto aí, velho Se... Bora Levar pro hospital E deixar ele lá Ah, fora Que não dá pra correr não, mano Isso é pesado, velho Tá pesado, velho Relax Meu Deus O que aconteceu, hein? O cara passou ali Derrubou ele da morte Deu uma machadada no cara, Zezé Meu Deus Tá inconsciente? Eu consigo salvar ele Eu tenho um kit Eu tenho um kit Você tem kit aí? Que vai salvar? Eu vou lá, vou lá, vou lá Calma aí Vai lá, vai lá, vai lá Ai, você deu sorte, hein, mano Vai pegar esse cara aí, hein Pegar esse cara que fez isso aí, mano Só falta você falar que você conhece o cara, mano Tô levinho Tô indo correr, né? Caralho Foi o máximo que eu consegui correr, mano Isso aí Já é outro E é os caras lá de novo? Será? Ixi, apareceu muita gente aí, mano Muita gente, mano Muita gente O que aconteceu aí, mano? O cara derrubou ele ali, mano Ele deu uma machadada e saiu correndo Quem que foi? Quem que foi, mano? Quem que foi? Eu não sei, mano Deixou o cara que bota ali Deixa ele no chão aí, Rodrigo Deixa eu botar ele no chão aqui, cabelo Se afastei o short branco, rapidinho Short branco não, de cabelo Deixa aí, mano Ixi, ele tá respirando aí, filho Ixi, a polícia A polícia não é isso aí? Tem um médico vindo aí já Tem um médico vindo aí E aí, padrinho? Encosta aqui, encosta aqui Seu de cabelo verde Falei, falei, falei Chegou aí, chegou essa lua Falei Caramba, que vai dar isso aqui, mano Olha só Você ainda tá querendo fazer os bagulhos lá, padrinho? Ué, mano Dá pra fazer, mano O negócio que eu te falei, mano Não dá pra confiar assim, não Você tá porra de AK Caralho, 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 mano Eu te passo o negócio e você some, como é que fica, mano? E se eu sempre passar o negócio e você sumir, tá ali? Eu não vou sumir Não, eu não vou Como é que eu vou sumir? Você tem um AK, mano Você vai atrás de mim, você é doido, porra Chama o meu parceiro ali Calma aí, cheguei, cheguei Cheguei Meu parceiro ali acabou de me fazer o bagulho Tá conseguindo aí, mano? Tá conseguindo aí, fazer as paradas? Vou tentar, vou tentar Vixe, aparece um monte de gente do nada, mano O cabaço é aquele ali, o cabaço é aquele ali, que passou de moto lá É aquele cara lá, ó É aquele cara lá, né? Foi ele, foi ele, foi ele É aquele cara lá, mano Aponta o armoso, cara lá, tio Que isso, doutor Fica com medo, fica com medo O parceiro tá querendo comprar uma motinha, não? É, foi aquele cara lá Ei, irmão Você tá querendo vender moto no bagulho, o cara que tá com a... Respira É, mano, o cara respirar aqui, mano Respira, vai Respira Levanta Vai, o que, filho? Se afasta do meu Meu Deus, se afasta aqui do local, ele precisa respirar Doutor, tem que fazer curativo na perna dele, doutor Ele tomou uma machada na perna, ele É, agora Deixa eu ver aqui Levanta, levanta Meu Deus, ele tá muito mal Alguém me ajuda aqui a pegar ele aqui? Ele tá falando comigo aqui Vem, cara Ajuda ele Ajuda aqui Pega ele de um lado aí, eu vou pegar ele do outro Vai, vai Anda, tá ambulante Aê, boa, boa Fala que a moto dele ficou lá atrás, né, mano? Ei, filho, vem cá Deixa eu ver esse cara aqui, mano Fala, pô, pô, cabelinho verde ali que... O moto também é fulbado É, sim, viu, né? Calma aí, calma aí, calma aí O que que ele falou ali? Alguém ouviu? O que ele falou? O que que é esse aí de cabelo branco, mano? Vai deixar, o cara tá ali comigo, né, porra O que que é? É, tá pra você? Pode tá, então É, sim, é, sim Eu vou trocar uma palavra pra você Irmã, também precisa trocar uma palavra pra você Ixi, agora vai dar uma ruim ainda, mano Vem cá, mano, vem cá Deixa os cara lá, mano Caralho, ainda bem que deu a culpa pra salvar o cara, tio O problema é que o cara lá ficou apontando a arma, né? Sim, sim, nós vai pegar ele Já sei as características dele aí Sei onde que ele mora, já Sei onde que ele mora Caralho Já sei onde que ele mora, mano Sim, pô, o cara mora lá no Elipa Ah, então esses caras de azul conhecem o cara, pô No primeiro barraco, tá ligado? No primeiro barraco na reta, tá ligado? Na principal Nossa, eu acho que aquela é Sei lá, mano Mas aí vocês vão pegar o cara, pô? Não sei, tem que ver, mano O cara apontou a arma pra nós, mano Tem que ver isso aí Pô, me deixa ali na garagem Eu vou ter que viajar, eu vou ver Bora lá, bora lá, bora lá Muta aqui, muta aqui Ah, escuta aí Quando for depois aí Quando eu chegar de viagem Eu mando mensagem pra toda a gente resolver De boa, de boa Oh, fala com aquele cara da azul esperar ali, mano Já volta aqui Beleza Leva o cara ali, mano Tudo isso que tem dois caras, né? Que que é? É, tem dois caras Então, aí você vê com ele aí Das armas Eles conseguem arrumar pra ele lá Aquele mano ali, eu acho, hein? Fica esperto E aí? Eita, porra Devagar aí, mano Vamos atrás dele Rapaz, na minha visão Nem encostei Foi mal, foi mal Nossa, os caras vão atrás do cara lá, tio E aí, esquisito? É tu, mano Você fica aí com essa capacete Eu era lutador também Eu era lutador também Eu conheci você lá na luta Pô, deixa eu rir Fala aí Engosta aqui, engosta aqui Porra, mano Tomou o bêbado aqui, mano Calma aí, calma aí Porra, é um cara ali Eu tô aqui, eu tô aqui Claro, a moto aí Calma aí, mano Só vê que cara quer Fala aí Quer me passar esses números? Não, eu vou fazer o seguinte, mano Tem que ver aquele cara lá Que ele apontou arma pra nós lá E assim não pode ficar assim, não Entendi, não é, vai resolver essa parola O cara ali falou que ele mora lá, velho Onde você eu morro? Eu vi aquele homem matasse aquele homem no meio Ih, que isso? Quem guardou minha moto aí? Ué, minha moto Ué, minha moto sumiu, mano Então, irmão, meu potinho tá sem gasolina, irmão Irmão, rapaz, minha moto também sumiu pouco Como que eu ia guardar sua moto? Você é, não Como ele só ia sumir, irmão Cadê, cadê, mano Bora lá É, ele sim, ele sim, ele sim Senta porrada, os caras de guarda-mãe Vamos lá ver o cara lá, mano Ih, sim, precisa pegar uma moto, tá? Cadê essa tarra de carro aí? Ih, mas Mikoti tá sem gasolina, entendeu? Não, não é pra botar gasolina, mano Deixa eu ver a cara Eita porra De novo, mano Eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é Como é, não entendi não O cara que matou, que deu, matou não, né Que tentou matar o cara do exército Sim, se o homem acabar, você vê, né Ué, como assim, mano É, mas você sabe onde esse cara tá? Então, o homem acabar, se ele passar lá no radinho Que ele estava com ele, entendeu? Ué, ué, vamos lá, vamos lá Encosta aqui, encosta aqui, rápido, rápido Você tem esse meu aí, ou de cabelo verde? Caralho, é pior que a minha tá quebrada, velho Não tem mecânico nessa merda Tá que pariu, mano Não é ruim, mano Minha moto tem placa, tio Vou dar mole assim não, tio Deixa ele falando ali no radinho Ô, mano, você não tá interessado aí numa xujota não, doido? Xujota não, eu tô de boa Dependendo do valor a gente vê, mas se não, nem vejo Ah, beleza Então, o azul, então Encosta aqui, encosta aqui Vamos com o lugar privado aí, vamos Pode ser, mano, eles estão bestando da batalha, entende? Eles estão bestando da batalha, já pegassem o armamento aí, mano Caralho, mano, aí? Vocês estão humildes, cara O foder, mano Sabe como é que é o foder? Qual é o foder, mano? Sim, irmão Pode ter mudado, tirado a... Ele tava de máscara, mano Quando eu vi, ele tava de máscara Pode ter mudado a... tirado a... Ah, mas aí ele tava de... de S1000, né? E S1000... escondido a moto dele, entendeu? Sim, sim Ih, ele pode ter trocado de Europa, irmão Nós não iremos saber quem é Acho que dá pra saber, sim Sim, acho que é sim, mano Se pegar o cara e ouvir a voz do cara, dá pra saber, mano Ele falou com nós Sim, é que... eu tenho certeza que ele é o hombre da S1000 Isso aqui é só um aqui, ó Sim, mas você está chamando mais um hombre da Colômbia também Está pra gente, vai lá junto, entende? Sim, irmão Eu estou perto desse cara da Colômbia porque eu quero limpar a parada com eles, né? Mas deixa eu solicitar a cara, mano, só um minuto Cara, tem que ir mais perto que tem polícia aqui Vocês ficam com essa porra na mão, velho É, mais insegurança, se ela tivesse sem arma, é isso, né? É que pare, eu acho que eu estou perto desses caras aqui, mano O irmão saiu correndo ali, que porra é essa? Aí você perguntou porque você está perto dos caras aqui, mano Cadê, irmão? Bora? Por que você está perto dos caras aqui, mano? Porque perto do irmão eles não vão fazer nada comigo, tá ligado? Os Azul, mano Vocês querem pegar um carro, irmão? Porque eles têm medo dos caras do irmão Eu estou esperando ele aqui, ele está falando com alguém lá, eu acho Entendeu, você está na rodinha dele Tá, guys, eu já volto aqui com vocês, mano O que é que vai resolver aqui, mano? Claro O que é, mano? O que vocês querem, mano? Aquela luta, ela estava valendo muito? Aquela luta estava valendo a grana, mas aqui ninguém recebeu Os caras lá, na primeira, você cacetou o cara lá que eu estava vendo Na segunda, o cara já deitou você Não, o cara estava usando a soqueira, mano Eu estava lá, o cara deu 500 burros nele e o cara não caiu Já a primeira falou que puxaram ela, né? Ah, e dessa vez ele estava de soqueira, mano Ele aqui deu uns 500 burros no cara e o cara não caiu Eu vi, mano, o cara depois começou, o cara correu Sim, se eu for nada, o cara foi e pôs só Eu não odeio, pelo ver, dentro da cara, mano Calma aí, calma aí Tá chamando assim aí, tá chamando assim Já volto aí, mano Então, mano, vai na favela dos caras mesmo, mano? Não, então, mano, não, não, não É isso que eu ia falar, vamos para minha mansão, então, mano A gente vai em mansão, irmão? Não, óbvio, sim, sim, melhor para todo mundo, irmão Quantos deles tem dinheiro na carteira, mano? Para colocar gasolina em cotis? Eu não tenho nada mais Tenho trezentão Tranquilo, é porque a gasolina vai poder acabar, entende? Vamos ali, rapaz A gente vai atrás do cara, mano, se a gente demorar muito, o cara vai sumir, velho, tá ligado? E muita gente que aparecesse lá na garagem? Então, mas, dá para conversar ali na própria parada aqui, senão vai demorar muito Quanto mais tempo a gente ficar parado para falar, os caras vão vagar Sim, mas eu conheço aquele homem Aquele homem é um exército brasileiro, entende? Então, mas aí é que tá, mano, você sabe onde que ele tá agora? Irmãos, vocês não querem ir na favela, mas segura, irmão Ah, boa de favela é o cara Fica na contenção aí, irmão Qual é o plano, irmão? Eu já dei, mas eu tô atrás de um cara, falou Aquele cara que passou lá na favela falando que era morador, lembra? Jesse Mill, short de laranja Só que eu não sei se vocês estão saindo agora É o que eu tô fazendo aqui, velho Como é que eu saio disso agora, mano, para não fazer isso? Então, mano, eu tenho que colocar aquela hopit, eu sei que vocês estão entendendo Vocês podem procurar, mano Enquanto isso Você não faz ideia de onde que esse cara pode estar agora, mano? Porque senão fica muito tempo que já era Eles estão rodando, eles estão rodando Eles? Mas é só um? Sim, eu sou um urbo Ué, mas vamos rodar então, velho E é para render os caras? A gente vai levar lá para o murro para ver como vai ficar a situação Eu só vou botar a minha mão para isso Vai ser parando aí então É que eu tô a pé aqui, eu tenho que voltar com você ali, mano Eu tô a pé Não, tranquilo Vambora, vambora Então, irmão, vocês vão para onde agora? Ah, irmão, tá com a favela, irmão Certo, vai procurando já, irmão A gente vai para a favela, irmão A favela não tem não, o cara não vai estar lá na favela, velho Só vai procurando, irmão Ele é morador, viado Ele é morador? Sim Só que ele passou aquela hora Ah, nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma casa, né? Caralho Irmão, faz o seguinte, irmão Só que a gente não sabe, gente Vai lá, vai lá, vai lá Daqui a pouco ele deve bater lá É, já se encontramos já, irmão Puta que pariu, mano Pela organização, hein Deixa um cara do exército morar lá, hein Puta que pariu, velho Mas tá bom, vai facilitar Vai lá, vai lá, vai lá Puta, é a mesma que eu tô fazendo, mano Pra pegar um cara que pegou outro cara lá do outro morro E os cara do outro morro vão ajudar os cara do outro morro Vocês entenderam, mano? Vocês entenderam ainda? Depois eu vou explicar Mas tá muito rápido aí, mano Não tô conseguindo ver sua voz Por causa da ventilação do ar que baça E aí eu não consigo ouvir Como que é, irmão? Deve ser o ar condicionado, mano Tá muito rápido Sua voz tá indo pra trás E aí a velocidade do som tá mais alta do que o meu ouvido Irmão, você tá com problema na garganta, irmão Eu, né? Eu que tô Tranquilo Tá muito rápido aí, mano Minha voz tá indo pra trás, velho Tá entendendo, tá legal? Quando chegar ali vai ficar normal Aí, 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 aí Já volto Vou pegar lá Tranquilo, pega lá Eu não tenho que pegar farda nenhuma, tá ligado, mano? Eu tô safe Não tem farda Só tem minha roupa, mano Então o cara é do exército, mano Apontou arma É ruim que eles vão deixar assim, velho Cara, ele tá parecendo um besouro, mano Com essa parada, igual que eu tô vendo, velho Mas tá de boa, tchau Ele passou direto a... Mano, o que que é isso, era, mano? É esse camuflar aqui, né, mano? Tá certo Achei que era esse cara aí O exército, corre, 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 exército Corre, 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 corre Corre, porra Vai pra favela, vai pra favela Meu Deus do céu, velho, exército Puta que pariu Eu acho que ele parou lá atrás, hein, mano Eu acho Vai indo, vai indo Não vai pra favela deles, não Vai não, não vai não Calma, calma Vai reto aí, vira e vira isso, porra Deixa essa porra ir lá pra favela deles, mano Se for pra favela deles, deixa ir pra lá É o que a gente tem a ver com isso aí Sim, sim, eu tenho certeza Não meter pipoca em... Exército ferrado, mano Eu não vi nenhuma viatura Tava, tava atrás, mano Por isso que eu falei pra você correr Carai, mano Tá bem que eu falei, mano Ele não viu não, velho Acho que ele parou lá no negócio do hospital, mano Tem que ficar esperto, hein Eu acho que ele viu que o pessoal ia atrás dele E chamou os amigos, hein, mano Tem que ficar esperto isso aí Sim, sim Nossa, mano Espera os outros homens Você vai chamar eles pra cá? Acho que minha amiga estará cá, tipo Tranquilo Cuidado que eles moram por aqui também, mano Essas casas aqui estão de policial, mano Meu Deus do céu Faz merda não, tio Mas engraçado que eu fui roubar o carro desse cara Agora o cara tá... Tô junto com o cara pra pegar outro cara Que tava deixando o cara caído, tá ligado? E aí esse cara caído é lá do Morro do Vermelho Aí os caras do Morro do Azul vão tentar ajudar A pegar o cara que pegou o cara do Morro do Vermelho Vocês entenderam, mano? Eu não entendi nada e não faz nenhum sentido Mas isso aí que tá acontecendo, tio Então... Se tá acontecendo isso aí Tomara que continue... Ah, vamos esperar os homens aqui Tranquilo, tranquilo Vamos esperar, velho Tomara que o exército não saiba desse lugar aqui, mano Que eu nunca vi esse lugar aqui, tio Eu vou ficar aqui com o meu cabelo igual de moita E ficar bem aqui, ó Ficar bem agachadinho aqui, ó Mano, a polícia já tá em patrulha, mano Tomara que tu dava agora Sim, sim, sim Tá ligado TVTR em patrulha dela do EB, mano Tem que ficar esperto com isso, velho Ficar malito Tô vindo carro É... Meu amigo, irmão Tomara que seja, mano Se esse amigo seu for do exército eu tô ferrado, tipo Cadê, cadê, cadê Tomara que seja Ih, amigo dele mesmo Ufa Os caras chegaram aí, mano É... Tô lá polícia, lá... O exército brasileiro estão lá patrulha, irmão É... Agora vai ser difícil, mano O cara tá trabalhando Vai pegar o cara que tá trabalhando Melhor ainda, mano Você acha que é melhor ele? Como é que você vai pegar esse cara, mano? Aquele carro lá é blindado É nada, irmão Não era, mano Como é que vai fazer eu pegar eles? Não era, mano Deixa eu ver a cara Meu pai do céu Tem que precisar de comprar um colete Era bom você ter de comprar também Não, eu já tenho aqui Já tô de boa, já, mano O negócio que eu solto de... Deixa eu ver os ombros para chamar ficaram tudo junto, irmão Minha mãe do céu Que que eu tô fazendo, meu Deus do céu, velho Que que eu vou me meter nessa merda, cara Tenho nada a ver com isso Só ajudei o cara caído, velho Olha que merda que tá dando, velho Não, ué Tem que ajudar Tem que ser o bonzão Fui ajudar Agora eu tô aqui, mano Essa merda Toro, mano A gente tava pensando em fazer alguma ação, entende? Aproveitar lá Pegar do lado o dinheiro E matar aqueles homens, velho Ué, mas como assim, mano? Como é que vai fazer essa ação? Se for realmente... Se for realmente os homens do exército brasileiro, né, irmão? Hum... Os homens estão em patrulha, entende? Sim O único jeito da gente encontrar mesmo eles era fazer ação Putz, aí quebra, hein, mano E eu acho que eu não posso participar, né, mano? Que cês são aí, né? De... Cês são de coisa, né? É que isso aí eu não consigo passar, fazer, mano Mano, eles podem participar, irmão Eles têm que ter vontade de fazer, entende? Mas eu acho que não pode, mano Coragem... Pode ser, mano Poder pode, irmão Só que os seres têm que ter coragem, entende? Ter coragem, mano Aí é foda, hein, mano Sim, porque... 50% de dar certo 50% de dar errado, irmão Esse aqui é o problema, né, mano Cês tem que ter um plano muito bom, velho Que senão não dá, não, tio Mano, o plano muito bom é matar todos os polícias, irmão Mas aí já não é um plano bom, mano Cês não tem um plano pra saber como é que vai entrar Que que vai acontecer quando a polícia chegar, mano Tem que ver, mano Cara, eu posso fazer o seguinte, mano Tenho o seu número, tá ligado? Eu tô sem nada Sim Eu vou ficar dando volta aqui na cidade E aí provavelmente eles vão querer me abordar, mano Eu vou ver mais ou menos quantas pessoas atendem daquele carro Aí eu pego e falo pra vocês, mano Que se dá pra fazer ou não Eu vou tentar forçar eles a me abordar, tá ligado? Pra mim saber se esse negócio é informação Aí com mais informação fica fácil, mano Se os homens ameaçassem os homens errados, entende? Entendi, é, entendi O cara, eu falei pra ele abaixar a arma Mas ele continuou, mano É foda Vamos lá então, me deixa lá perto da garagem Aí eu vou tentar ver aqui Tá dirigindo? Pra deixar ele ficar esperto Tranquilo, calma Eu vou ficar um pouquinho antes Pra ele não ver que eu tô aqui dentro do carro Tomara que ele não tenha polícia aqui atrás agora, tio O que se tiver ferrou Eu vou rezar pra não dar polícia agora, mano Porque se der quebrou pra mim, velho Eu tô entendendo o que eu tô fazendo aqui ainda, mano Eu vou ficar ali e vou vazar, tio É uma foda que esses caras podem me encontrar, né, mano Esse que é o problema, velho Ai, carai Ali pode ter exército Ai, é, mano Qualquer coisa, dá um toque seu celular Se ele ver alguma coisa, eu só terminei minha vida De boa, de boa, de boa Vou pegar a moto aqui, mano Vou pegar a moto e vou ficar andando pra lá e pra cá Uma hora o exército vai me parar, mano Vocês sabem como é que eles são Só que eu tenho que dar umas empinadas, tá ligado? Eu vou ter que dar umas empinadas que eu vou ter que, tá ligado? Fazer eles me parar Andar sem capacete Safe, safe, safe É certeza que eles vão me parar, mano E aí eu vou sentir saber quantas pessoas tem no carro Lá, 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 lá Não vi mais nenhum carro do exército Onde que esses caras podem ter ido, velho Onde que esses caras podem ter ido, velho Opa Ixi, o exército, mano Hummm O exército, velho É agora que eu sou parado? Olha esse paradinho ali Não sei se tá travado ou vocês tão parado, mano Muito estranho, tá ligado? Eles tão paradão ali Eu acho que eles tão travado Ó, virou Safe, safe Não consegui chamar a atenção deles, velho Desgrama Nossa, agora eles vão parar Não vai não, vai não, vai não Vou botar capacete Pode, boa Eles tão sentindo, tá ligado? Eles não querem parar Parece que eles sabem, mano Desgrama Ó, irmão, chegou aqui, mano Vamos ver se ele tem alguma notícia Que eu não achei mais os caras do bebê, não, velho Vamos ver aqui O que que ele adivinhou, ó E aí Pera, mano Eu acho que os homens foram mortos, irmão Eu já não tenho certeza Estou procurando também Eu vi eles agora, mano Só que eles sumiram, tá ligado? Sim, então Acho que os homens foram atrás da Lazuzinho, irmão E os homens matassem o bebê, entende? Será que pegaram eles lá? Chegou a passar lá? Então, irmão É que os homens foram mortos também Eita porra Caralho Caralho Conhece? Sim, mas se aquele realmente for... Aquele homem foi o bebê, irmão Que aquele homem falassem lá Na garagem, irmão Hum Mas é mais fácil achar, entende? É, tô ligado Mas tem que ver se mataram Erro os caras lá no morro, né, velho Chegou nem dar uma passada pra ver se tá lá, não? Irmão, o Joe não passassem lá Mas eu tiro, irmão O Joe pensa que... Como o hombre viu que a gente tava atrás deles, irmão O hombre pegassem a farda, a base e a aventura, entende? Entraram em patrulha É, então É isso que eu tô pensando Mas aquele homem estava matando aquele homem lá na rua É, então O cara do bebê matando o cara na rua É estranho, né? Isso que eu tô tentando entender, irmão Então Aí Tem que descobrir, mano Só tem que confirmar se o cara do bebê ou não mesmo, filho Tem que ver se aquele hombre não for do exército brasileiro, mano O hombre deve estar escondido, entende? Porque os hombres tão atrás dele, ele visse É, então Nós estamos a passar dele Mas o estranho é que eu acho que aquilo lá não era uma arma Era um taser, velho Quem usa muito taser é polícia, velho Então, irmão Mas por que o homem estava matando um... O hombre, entende? É, um civil, entende? É, estranho, tá ligado? Tinha que ver o que que aconteceu também, né? Aquele cara lá, né? Talvez ele... Cês lá tentou roubar o cara Alguma coisa, né? Ou a mãe, irmão É, então Tem que achar esse cara também, velho Buenas, irmão Opa Opa E aí, aê Opa Esquidito Era eu lá, aquela hora lá Era você que tava caído lá? Uhum É, porra, só falar no capeta aí, mano Então O negócio é que a gente tava querendo saber por que que ele te... Te derrubou lá e te deu uma machada, mano É, eu também não sei não Falei que eu ia atrás dele, só que eu nem fui porque... Tinha outros caras envolvidos e falei, é Boa Aí o cara te derrubou e te deu uma machada Não foi a machada lanada, então É lanterna É lanterna Ah, cê falou machado, porra Não entendi nada É, eu tava doido O cara te deu uma lanternada e cê caiu? É, mas ele tava apontando um taser aí Tem que ver quem é esse cara aí A cidade tá meio parada, tá maluco É, a gente tava tentando procurar o cara e foi isso aí, mas não achou não Se for da IB Eu acabei... A viatura acabou, ele vinha estar em mim aí Eu matei um deles Não sei se é ele Ah, e eu tinha que falar se fosse pedro Ué? Não, viatura está em mim na fuga, eu desci, matei um e o outro fugiu Eu não sei Não, não, mano Os três tem que ver com o legista, mano Pra ver se não é o ombre que a gente tava procurando, irmão É, pô Onde que foi que cê pegou o cara? Foi agora? Foi ali embaixo, faz tempinho já Um pouquinho Mas foi depois disso aí Foi lá, mano É, tem que ir atrás do cara pra saber, mano Se não... É, até fazer o botão dele, então dá mal É, pô Vamos atrás do ombre, cara Fica rodeando e a hora vai pegar, mano Vamos nesse carro aí ou vamos... É, eu tô de moto ali, vai cada um em um aí ficar melhor pra procurar Ah, eu vou de carro, eu não quero ir pilotando senão eu tô caindo, sabe? É, vai no carro do cara então, eu tô de moto ali Tranquilo, vai rodar, mano, se eles acharem o ombre Eu dou um toque, eu dou um toque Eu dou um toque Provavelmente essa semana Ih, tá tendo um roubo, mano Tomara que dê o wipe agora, por agora E semana que vem já começa uma série nova, demorou? Então valeu, falou Então antes de terminar, deixa eu mandar o último salve dessa temporada, mano Esses são os últimos salve dessa temporada E agora só vai ter salve na próxima temporada, hein, mano Então um salve para os últimos membros do canal, velho David Sett virou tonhão meiota O Bruno virou tonhão meiota O Daniel Souza tonhão meiota O F Mods virou tonhão meiota O Thiago Machado virou tonhão cabelo de grama O Eliton Bezerra virou tonhão meiota O Matheus Santos virou tonhão meiota O Loucos por Caminhão virou tonhão meiota O Luan Alan virou tonhão meiota O Ipado NB virou tonhão leitinho de vaca O Gustavo ZN virou tonhão meiota O Giovanni Secret virou tonhão meiota O Black Tryhard no R6 virou tonhão meiota O RLN Op virou tonhão meiota O Manuazegame virou tonhão meiota E o último que é o Pablo Fenix Roleplay virou tonhão meiota Esses aí foram os últimos membros do canal Os outros vão vir só na nossa temporada Demorou? Agora os 30 primeiros comentários que eu tenho aqui Que é o Pro Game Gui Lucas Serrano Michael Gameplay Luan Santos Eric Fabrício William Gabriel Rafael Ciccone Eduardo Benjamin E Lohan Rafael de novo Rafael é outro aí mano Tá usando alguma coisa aí mano Lohan Eu tô vendo ó Rafael Bat HLZ THZIN Ian Souza Feste Gabriel Gê Gêlin William Gabriel Lohan Aluc E Micael Gêmer 091 E os últimos São Alberto Nascimento NotClick Gustavo Gametel Tiltel Fã do Tonhão E Freg Madara Uchila Rafael de novo mano Nem vi Nem vi ainda mais Já dei like Rafael Felipe Duke FF Mula E Gamesplay Esses aí São os últimos Salve Agora só vejo esse salve Na próxima temporada Demorou Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like e compartilha Valeu Falou E fui Tchau Tchau